Bola na trave Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Vamos lá pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time E se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques É uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques A fé é o lugar dos saques O meio campo é o lugar dos saques Música Uma partida de futebol Música 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 Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol Música A bandeira no estádio é um estandarte Fórmula pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida De futebol Bigas, bigas Música 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 A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Bola na bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol Música Música O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Música O Bordoneiro é um homem de elástico Os dois daquele sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante que emocionante É uma partida de futebol Créditos Mercosulo Paulista Crimes que participou São Caetano Londrina Mercosulo 2011 Clube Atlético Assisense Campeonato Paulista 2012 Internacional de Marília Regional 2012 MAC Campeonato Paulista e Regional 2013 Laranja Mecânica Mercosulo 2013 São Paulo Futebol Clube Monitoramento de 2013 a 2014 Grêmio Avaliado por 15 dias em 2014 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 TORZE